Fala, galera do canal do Professor Carlos Cruz! Matemática sem filtro! Pedro calculou o valor da expressão x² mais 2y menos y dividido por x para x igual a 3 e y igual a 6. Qual o valor que Pedro encontrou? Aqui nós temos um pouquinho de álgebra uma expressão algébrica onde nós podemos estar resolvendo através da substituição, pois x e y já têm os seus valores indicados dentro da própria questão. Nesse caso, nós vamos pegar a expressão algébrica que nós temos aqui e fazer a sua substituição pelos seus respectivos valores. É só pegar a expressão reescrevê-la x² mais 2y menos y dividido por x. Agora, pegamos os respectivos valores para cada uma das letras x e y e substituímos dentro dessa expressão algébrica e transformamos em uma expressão numérica. No lugar de x², x² vai dar valor a 3, 3², substituindo por x², uma vez que ele diz que x é igual a 3. x² mais 2y, todas as vezes que nós tivermos uma letra e um número junto, indica multiplicação. Nesse caso, iremos pegar o 6 e multiplicar por 2. 2y é o mesmo que 2 vezes y. Nesse caso, como y vale 6, iremos substituir desta maneira, 2 vezes 6. menos o próprio valor de y, que ele diz que é 6. Então, substituiremos aqui. Dividido por x, quanto vale x? Ele diz que é 3. Agora, nós temos uma expressão numérica, não mais uma expressão algébrica. Veja que ficou bem mais simples de resolver. Aqui tínhamos letras, números, agora só temos números. Em uma expressão numérica, nós devemos obedecer algumas regrinhas. Primeiro, iremos resolver a potência, depois multiplicação e divisão. Entre multiplicação e divisão, não tem prioridades. Resolve a que aparecer primeiro, na ordem que ela estiver na questão. Por último, a adição e subtração, também sem prioridades. A que aparecer primeiro, você irá resolvendo. 3 ao quadrado é 3, 3 ao quadrado é igual a 3, 3 vezes 3, que dá 9. Não faça, por favor, 3 ao quadrado, 3 vezes 2, igual a 6. Senão, você irá errar a sua questão. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. O expoente, ele indica quantas vezes vamos multiplicar a base. Mais. Agora, podemos fazer a resolução desta multiplicação também. 2 vezes 6 é 12. Menos. Veja que nós temos uma divisão aqui. Faremos também esta divisão. 6 dividido por 3 é 2. Agora, vamos continuar a nossa parte resolutiva. 12 mais 9, ou 9 mais 12. Veja que nós temos uma adição e uma subtração. Não tem prioridade entre estas duas operações aqui. 9 mais 12 é 21. 21 menos 2 é igual a 19. A nossa resposta está na letra D. 19. Observe que, primeiro, dentro da questão, nós temos uma expressão algébrica. Como ele indicou os valores para ser substituídos, nós transformamos esta expressão algébrica em uma expressão numérica. Em uma expressão numérica, obedecendo a ordem do Pendas, nós resolvemos primeiro, neste caso aqui, potência, que tem dentro da expressão. Multiplicação e divisão, por último, adição e subtração, para chegarmos ao resultado desejado. Matemática sem filtro com o professor Carlos Cruz, trazendo sempre uma dica importante para você. Se gostar, se inscreva no canal e deixe aquele joinha. Valeu! Até a próxima! Compartilhe o vídeo com a galera, para que eles também possam estar assistindo. Compartilhe o vídeo com o professor Carlos Cruz, trazendo sempre um vídeo com o professor Carlos Cruz, trazendo sempre um vídeo com o professor Carlos Cruz, trazendo sempre um vídeo com o professor Carlos Cruz, trazendo sempre um vídeo com o professor Carlos Cruz, trazendo sempre um vídeo com o professor Carlos Cruz, trazendo sempre um vídeo com o professor Carlos Cruz, trazendo sempre um vídeo com o professor Carlos Cruz, trazendo sempre um vídeo com o professor Carlos Cruz, trazendo sempre um vídeo com o professor Carlos Cruz, trazendo sempre um vídeo com o professor Carlos Cruz, trazendo sempre um vídeo com o professor Carlos Cruz, trazendo sempre um vídeo com o professor Carlos Cruz, trazendo sempre um vídeo com o professor Carlos Cruz, trazendo sempre um vídeo com o professor Carlos Cruz, trazendo sempre um vídeo com o professor Carlos Cruz, trazendo sempre um vídeo com o professor Carlos Cruz, trazendo sempre um vídeo com o professor Carlos Cruz, trazendo sempre um vídeo com o professor Carlos Cruz, trazendo sempre um vídeo com o professor Carlos Cruz, Obrigado.